Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês aí? Eu sempre sumindo aí, depois aparecendo, voltando. É, eu peguei essa Mi-60 aqui e eu ia fazer um post dela, mas eu falei não, por que fazer em vídeo, né? Vocês sempre pedem em vídeo? Vou fazer em vídeo. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? É, eu não vou mostrar o dado do cliente, mas simplesmente ele só fala isso aqui. GeForce MSI, placa não dá vídeo, uma Mi-60, tentativa de reparo para o técnico, segundo ele não. Porém, a gente já tem uns aspectos aqui, que ela foi mexida, é, pelo, esse adesivo, ele tá derretido, dá pra ver, né? É, o, quando eu, eu tentei tirar aqui, né, porque eu fechei a placa pra mostrar pra vocês antes de fazer qualquer coisa. Dá pra notar que o plástico também não tá do jeito que ele é, ele meio que deu uma encolhida, então realmente ela sofreu um aquecimento. Agora, eu não sei se esse aquecimento foi um reflow, ou se esse aquecimento foi uma, sei lá, ele lavou na água e usou um soprador pra secar da água. Aqui a gente faz isso, porém eu tiro os adesivos, né, pra não dar problema. Bom, o que acontece? A placa não dá imagem, ela não liga e ela não tem as tensões principais. Eu já medi aqui, ó, ela não tá em curto, se tivesse em curto eu já não ia mais mexer, porém, se tivesse em curto o processador, né, o chip gráfico dela, eu não ia mais mexer. Então o que acontece? A gente tem aqui a memória, resistência ok da memória, a gente tem aqui 1.8 do chip gráfico, essas são as tensões principais. E o PLL? O PLL eu achei um pouco baixo, não, agora ele deu uma subida, mas quando eu tinha medida a primeira vez, ele tava 2, tava 5, mas o PLL, ele às vezes dá essas alterações mesmo quando você tenta ligar a placa, isso é normal. O que não pode tá baixo é 1.8, aqui de forma alguma, e o da memória. Essas resistências não costumam abaixar não, tá? Essa essência pra memória tá boa, essa aqui 1.8 tá ok. Beleza, o que a gente tem? A única tensão que a gente tem presente na placa é o 12V, que ele entra aqui e entra aqui. 5V que é gerado nesse componente aqui que passa por essa bobina, a gente não tem. PLL a gente não tem e 1.8 a gente não tem, tá? E o reparo aqui é bem simples, é um capacitor que entrou em curto, aparentemente, porque eu não tirei ele, como eu falei pra vocês, eu vou tentar consertar aqui no vídeo. Aqui a gente tem a entrada, deixa eu dar uma aproximação. Aqui a gente tem a entrada de 12V e ela passa pra cá, tá? Então vamos dar, fazer aquela medida rápida com a resistência. Aqui, que é a entrada, tá baixo, mas não tá tanto. Isso aqui já é considerado um curto na linha de 12V, mas beleza. Agora pra cá, já é curto total. O que que aconteceu? Essa região tá em curto, provavelmente esse capacitor tá em curto, eu tô acreditando muito que seja ele. E o resistor ele abriu, só que ele não abriu totalmente. Então, esse 83 ohms que vocês estão vendo aí, provavelmente é a resistência que o resistor tá fazendo, porque ele não abriu totalmente. Ele ainda tem um... tem passagem de corrente por ele ainda. Então, quando mede aqui em cima do capacitor, o capacitor tá totalmente em curto. Mas pode não ser o capacitor, pode ser outras coisas. Pode ser a linha desse CI, porque parece que ele faz parte aqui. Como eu não tenho um esquema dessa placa, então eu não consigo precisar. Mas o que acontece, eu vou tirar esse capacitor pra ver se o curto é eliminado. Porque daí se o curto eliminar, é só trocar esse resistor aqui que eles utilizam aí por segurança, como se fosse um fusível. Então eu vou remover aí, com a estação mesmo. Ó, removi. Agora vamos ver se o curto continua. Se o curto continuar, a gente tem que ir removendo quem tá na linha, até achar quem é o culpado. Mas geralmente é escapacitão mesmo que entra em curto. Ó, viu? O curto já saiu. Ó, o curto já saiu. Gente, pegou o siteinho aí. Quem era o carro. E assim, é uma placa que liga, não dá vídeo, não dá curto nenhum na fonte. E parece que já sofreu aquecimento aqui. Eu vou só colocar... Eu nem vou colocar o capacitor de volta. Só vou colocar o outro resistor aqui. Bom, peguei o outro resistor aqui, tá gente? Eu vou tirar... Vou deixar aqui em cima. O resistor, eu vou tirar esse outro aqui. Bom, tá aí. Ele tem que fechar curto. Quando a gente mede em cima, ele tem que fechar curto. Essa resistência que vocês estão vendo aí, é porque ele tá quente. Daqui a pouco vai abaixar. Deixa eu jogar um limpa contato aqui, que ele é gelado. Aí ele dá uma abaixada. Vamos ver agora. Assim já diminuiu um pouquinho mais. Aí já diminuiu mais. Agora vamos ver com resistor em relação ao terra. Não tem mais nada. Então tá tranquilo. A gente já pode ligar e ver se tem todas as tensões. Então pessoal, vamos conferindo aí comigo, tá? Se deu tudo certo. Eu vou ligar aqui. Agora vamos ver. Eu nem vou ligar no monitor, porque eu quero pegar nas tensões aqui. Se a gente tem 1.8 volts aqui. A gente tem, tá? Já voltou. O principal que não tinha era 5 volts aqui. Vamos ver se já... Ó, 5 volts já voltou. PLL aqui, a tensão de 1 volt. Já voltou. Agora vamos ver a Vcore. Memória. Ok. Memória ok. E GPU. Se tiver GPU, a gente já risca aí. Colocar um cabinho de vídeo pra ver se ela voltou da imagem. E tem um GPU. Então realmente, eu vou desligar aqui de volta pra vocês verem que realmente... Aqui entra a tensão de... De 12 volts. Temos 12. E passa pra cá. Pode ver que eu nem coloquei o capacitor. De volta. Vou colocar quando for finalizar a placa. Dá aquele... Lavar ela. Tudo certinho. Fica só pra o canal não morrer mesmo. E vocês verem que... Eu tô postando vídeo também. E o YouTube também não me sacanear na... Na divulgação. Vamos ver se vai dar imagem. Olha que maravilha. Já deu imagem. Beleza. Tomara que o reflow que fizeram aqui... Não nos dá dor de cabeça lá na frente, né? Que é aquele caso que a placa tá funcionando aí dá... Dois minutinhos da tela azul, da tela preta. Porque algum ponto de solda no reflow quebrou, né? Isolou. Porque a gente tem a esfera assim, né? Às vezes ela isola. Beleza? Então é isso aí. Mais um videozinho no canal aí. E... É isso aí. Beleza? Valeu!